Venha pra FEMIX! FEMIX! Olá, e com a mudança do espaço do pavilhão cinquentenário para o parque de exposições em 2012, a FEMIX também ampliou as possibilidades para as concessionárias da cidade. E aqui ao meu lado, um dos vendedores, o Agostinho Angostinho, essa mudança de espaço com certeza veio para agregar, em especial para as concessionárias. Muito, muito bom. O espaço ficou maior, dando oportunidade para todas as marcas de veículos expor os seus produtos, sendo que você pode ver que tem bastante marcas de veículos demonstrando seus produtos e também prosperando vendas. E a expectativa é com certeza de bons negócios até no domingo? Com certeza o movimento já está sendo bom, ontem foi bom, hoje já está tendo movimento, né? Amanhã, sábado, a gente espera um movimento maior. Realmente bons negócios para todos os setores, em especial para as concessionárias, que estão preparadas para receber os visitantes. Com certeza, já fizemos negócio e vai acontecer mais alguns. Muito obrigada, então, o Agostinho Femix 2014, concórdia, 80 anos, uma feira com gás total. Venha para a Femix! Femix!